e como criar um sistema para lojas utilizando o Excel cubante das Axis essa é a nossa décima sétima aula e na aula de hoje você vai aprender a carregar uma como box com dados de uma tabulador Axis como é que eu faço para carregar os vendedores se você já gostou do tema da aula de hoje já deixou seu gostei e fica comigo até o final entender que o objetivo da aula de hoje então para que eu possa carregar aqui os vendedores vamos entender de qual tabela eu vou fazer isso vou dar um novo clique no meu banco de dados que é o BD loja acende ele um dois três vou dar aqui um ok aqui observe eu tenho no meu banco de dados o TBL vendedor então aqui é o nome da minha tabela onde eu tenho os vendedores então duplo clique nessa tabela então se repararmos eu tenho duas colunas o ID e o nome do vendedor então a primeira coluna é a valor atribuído ela é o valor zero e a segunda coluna o valor atribuído é o valor 1 então quando eu colocar lá a minha palavra consulta entre parênteses o número 1 eu estou me referindo essa segunda coluna que é a coluna nome vendedor então recapitulando o nome aqui dentro dessa minha tabela tbl underline vendedor então vamos agora lá para o nosso formulário o desvendor visual basic aqui o meu f é principal que esse formulário então vamos aqui ó a vamos aqui em vendas porque até aqui é onde você está selecionando a o vendedor então vou clicar aqui no aqui eu exibir observe que a caixa de ferramentas não está habilitada eu posso clicar aqui na forma exibir agora assim ó está habitar então eu vou escolher aqui o nosso objeto a caixa de combinação eu tô aqui eu vou querer exibir o nome dos vendedores deixou só configurar aqui essa como box com uma fonte para cmb vendedores então sério o que que eu faço agora muito simples ó e eu vou vir aqui na minha coluna inicial quando eu clicar nesse botãozinho aqui ó vendas duplo clique nele a primeira coisa que eu vou fazer aqui me ponto multipédio um ponto velho e um detalhe lembrando que esses cabeçalhos aqui tudo meu controle multipédio s valor é o zero esse é o valor 1 2 3 4 5 6 quando eu clicar aqui em vendas eu quero ser re direcionado para a página vendas ó que é a peito de valor 3 então duplo clique nela e vou colocar aqui ó igual a 3 e agora é muito simples ó eu vou utilizar aqui uma rotina e aonde eu vou chamar aqui ó vamos criar uma rotina e vou chamar dentro do evento clique desse botão então sub carregar vendedores e aqui basta eu chamar copiar o nome da minha rotina utiliza aqui a chamada cal e o nome dela e aqui é bem simples ó passar aqui o meu comando sql igual vou passar aqui o select asterisco from para indicar de onde 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 eu quero carregar esses dados da minha tbl underline vendedores e fecho com aspas duplas e aqui eu vou utilizar a nossa chamada para acessar o nosso banco de dados então conectar aqui abaixo eu vou me desconectar no meu banco de dados então então me conectar desconectar eu vou fazer alguma ação então simplesmente eu vou fazer isso aqui ó eu vou passar aqui ó o ar ou seja quando vou fazer aqui uma varredura enquanto aqui eu vou fazer uma negativa note a nossa variável consulta ponto é o f ou seja eu vou fazer uma leitura dos dados da minha do meu banco de dados e enquanto eu faço a leitura desses dados eu vou percorrendo existo por existo e aqui eu vou informar o nome da minha cubo box que aqui é a minha cmb vendedores e vou fechar essa estrutura que ficou o ente o it e aqui é bem simples o que que eu vou fazer ó é simplesmente eu vou passar aqui ó o ponto add it ou seja eu vou estar atingindo itens para dentro essa cubo box que serão que será esse os que tiver na minha consulta que é nossa variável e o número um é referente a segunda coluna lá da minha tabela somente isso ó e claro eu vou ter que fechar aqui ó vou ter que passar aqui o meu nossa variável consulta ponto mover next para que eu possa estar mudando de registro nessa tabela para que eu possa carregar registro por registro e para que eu possa fechar essa estrutura no ar eu passo aqui o wendy ó e agora o que eu vou fazer vou executar vou logar aqui com o meu usuário o adm a cd é quase 56 clica aqui em login e se eu clicar aqui em vendas ó e o mecânico de banco de dados da microsoft jackson não pode localizar a tabela de entrada e só vai ficar seu destaque o nome da tabela de forma correta é o nome da tabela é vendedor não vendedores então deixa eu só fazer que a correção e eu deixo parar aqui e o erro basicamente foi só isso deixou só corrigir que é vendedor bom então vamos executar aqui novamente ó adm a senha quase 56 ao clicar em login no gay ao clicar em vendas e observe que vai trazer aqui o nome dos meus vendedores ó e e convido caso não seja inscrito em nosso canal se inscreva agora já somos mais de 40 mil setecentos e 38 inscritos que tem aprendido o excel de forma gratuita tem uma super dica você o site tribo digital parceiro nosso tá com a super promoção e venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque e tem um acesso na descrição desse vídeo o link com código promocional